Meu bem, volte pra mim Eu preciso de você A razão que nós separamos Eu não posso entender As briguinhas que houve entre nós Foi ciúme e nada mais A maldade que me fizeste Isto é coisa que não se faz Vivendo sem seus carinhos O meu pranto eu derramo Querida, volte pra mim Meu bem, ainda te amo Vivendo sem seus carinhos O meu pranto eu derramo Querida, volte pra mim Meu bem, ainda te amo Eu tenho de você O que é isso?